E aí, pessoal, vamos conferir o que aconteceu no Inep nos últimos dias? A Semana em Um Minuto já está no ar. Está disponível o edital com os prazos e orientações para o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2023. Os interessados têm dos dias 17 a 28 de abril para fazer a solicitação. O prazo é o mesmo para quem vai justificar a ausência na edição de 2022. E esse edital está diferente. O Inep disponibilizou versões adaptadas em libras e para deficientes visuais. Os vídeos na língua brasileira de sinais estão no canal do Inep no YouTube. Já no portal do Instituto, é possível baixar o documento que pode ser lido por meio de um programa com síntese de voz. Também durante a semana foram divulgados dois dos indicadores de qualidade da educação superior referentes a 2021. O conceito preliminar de curso, CPC, e o índice geral de cursos avaliados da instituição, IGC. Os dados vão subsidiar o Ministério da Educação nas principais metas programáticas da pasta. Siga as redes sociais do Inep e fique por dentro de todas as divulgações. Acesse também o nosso portal gov.br barra Inep. Ustedes novas. Acesse também o nosso primeiromaking.